O meu prazer é Jesus Ele morreu lá na cruz Ele veio nos perdoar O seu nome é Jesus Leão da tribo de Judá Cordeiro de Deus Te ama Jesus Quem te ama demais O Cordeiro da Paz Ele é Paz de Amor É amor verdadeiro Jamais se apagará Jesus Te ama Jesus Quem te ama demais O Cordeiro da Paz Ele é Paz de Amor É amor verdadeiro Jamais se apagará Jesus Te ama O meu prazer é Jesus O meu prazer é Jesus Ouço o que vou te falar Ele morreu lá na cruz Ele veio nos perdoar O seu nome é Jesus Leão da tribo de Judá Leão da tribo de Judá Cordeiro de Deus Jesus 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 Quem te ama demais O Cordeiro da Paz Ele é Paz de Amor É amor verdadeiro Jamais se apagará Jamais se apagará Jamais se apagará Te ama Laiá 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 Ele é Paz de Amor O meu prazer é Jesus O meu prazer é Jesus